Música Oração a Santa Filomena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Virgem e Marte, Santa Filomena, que do céu onde reinais, vos com prazer em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui prostrado aos vossos pés, para implorar-vos socorro para as minhas necessidades que tanto me aflingem. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios, e se operam por toda parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa e tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos, a prática de sólidas virtudes, e cheio de esperança à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar, pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando-me a graça, e sobretudo, a pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício, e um amor forte, como a morte, pela fé em Jesus Cristo. Uma grande devoção e amor à Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé para cada dia, estar contigo no céu e por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, rogai por nós. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.